As máquinas são um pouco old-fashioned e eles não vão ler o QR do escravo. Ah, ok. Em qualquer lugar do sul, vocês vão ter uma chance de escalar. Ah, e vocês podem colocar isso no carro? Obrigado. Enjoy your day. Obrigado. Então, eu tenho que colocar isso no carro. A gente teve o membership que a gente fez ontem correndo. Só que é aquilo, você pode pagar mensal ou anual. O mensal, ele é 10 e alguma coisa. O anual é 127. Ou seja, é o mesmo preço. Então, a gente decidiu pagar o mensal. Só que existe uma multa caso você deseje cancelar. Afinal, dá na mesma. Simplesmente porque a gente queria testar. Até porque a gente não sabe quanto a gente vai sair. E aí, você tem que avisar com antecedência. Esse car parking aqui, a galera pode parar as vans e tudo mais. Passar a noite aqui. Se você tiver isso, vale a pena. Porque a gente pagou 12 conto no mês. E a questão é, já salvamos 6. Agora. Nossa, que ventania, cara. Você vem aqui. O cara escreveu a mão, ó. Porque não tem um negócio de... Ele falou que lá no sul, né? Perto de Londres e tudo mais. Talvez seja mais fácil e tranquilo. Porque aí você consegue escanear os nossos cartões. O meu e da Camila com QR Code. Só que aquele que falou que ele não tem o leitor de QR Code. A gente só mostrou pra ele. E ele escreveu isso no negócio do carro. Ó, tem uns banheiros ali, ó. Bem arrumadinho, galera. Não confio que eu não fechei o carro se eu não apertar o negócio da porta. É o esquema de pobre, né? Rico sai, aperta e se funcionou, funcionou. Se não funcionou, também tá tudo bem. A gente... Eu sempre volto, cara, pra testar, tá ligado? Vamos ver que a gente pegou um tempo. Agora são duas da tarde em ponto. A gente agora vai começar a andar. Eu e a Camila compramos as botinhas aqui, ó. Custou 54 libras essa. Eu acho que é da Camila 26 ou 36, algo assim. Mas é mais pra andar. Mais pra andar e cuidar do calcanhar, né? Não sei, eu não gosto porque não é tão confortável quanto um tênis. Mas pra andar em terra, barro, né? Vocês já podem ver que aqui já tá meio úmido e tudo mais. E aquilo, né? A gente trouxe umas jaquetas, umas roupas. Mas no final a gente vai ficar sempre com a jaqueta de chuva em cima. Porque a gente não sabe se vai chover daqui dois minutos. Qual o caminho que a gente vai fazer, Camila? Onde tá a cachoeira aí? Me mostra. A gente pode ter duas escolhas. A gente tá onde? A gente tá aqui. A gente tá aqui embaixo. A gente pode ter duas escolhas. Ou a gente faz só esse aqui, se você quiser. Se você for fraco. Ou... Se você for fraco, eu? Tô vendo ela desistir. Ou a gente chegando aqui, a gente pode continuar aqui. Ó, segue meu dedo. Pode continuar aqui, aqui. Aqui é o ponto mais alto dessa região. 480 metros. Olha aí, galera. Pico mais alto. E depois descer por aqui, até voltar aqui. Quanto tempo dá esse rolê todo, você sabe? Eu calculei umas três... Assim, entre duas e meia e três... Entre duas e três horas. Depende de quanto parar pra tirar foto, tá? Mas vamos tentar fazer aqui. Não, vamos andando e filmando, né? Tem a câmera. A câmera tem estabilizador. Vamos que vamos, galera. Então a gente é certo aqui, né? Não é pra lá, né? Você não pegou um mapinha? Então, cara. Eu falei assim, ah, tem o mapinha dele. Tem? Tá aqui atrás. Atrás dessa parede aqui. Tirou foto? Eu tirei, mãe. Tirou foto dele todo? É, mas eu acho que é mais fácil achar na internet, né? Então vamos. Aqui, ó, galera. Embora tenha essa placa de private, tem um riacho lindo aqui, mano. Dá um ligo, né? Só que é fechado. Você não consegue. Eu tô aqui no meio do mato, aqui abaixado. Aqui o nome do lugar, galera. Pra quem quiser vir. A trilhazinha ali tem uma escada de pedra, ó. E pra lá provavelmente a gente vai passar também. Tem uma plataforma de madeira e tal. E no meio aqui tem um riachinho. Dificilmente vocês conseguem ver. Mas tá ali, ó. Então vamos lá. E vamos ver quantas horas dá essa cachoeira. É tudo bem organizado, tudo com pathway, né? Com os caminhos tudo bem feitinhos, ó. Degraus e tudo mais. Não é perfeito, lógico, mas... Olha ali, galera. Coisa linda, mano. Só tá gelado, né? Olha ali. Ó lá. Ficou uma das piscinas. Bem no meio da água ali. Daí da tela. Bem úmido aqui, né? Se não vir de botinha. A terra é muito perfeita, mano. Tipo, gerando água, tá ligado? Isso é... Quanta água jorrando pela terra. Olha isso, gente. Quer ir pra cima ou pra lá? Quer ir pra cima ou pra lá? Quer ir pra cima, né? E vocês viram que a Camila ficou me acelerando, né? E cadê a Camila? Olha isso, galera. Lá pra trás, nada. Nem sinal. Olha isso, galera. A quantidade de água vindo de todas as partes, ó. Vem água de lá. Vem água de lá. Vem água de lá. Daqui. Ah, o que que é isso? Tentando aparecer um vídeo. Mano, o lugar é bonito demais, cara. Olha isso. Camila quer ver a temperatura da água. Não vai cair aí se machucar, Camila. Não deve estar tão gelada, não. Não, não é coisa ruim, não. Sério, não é coisa ruim, não. Ah, não. Na temperatura que tá hoje eu entro, de boa. É. Hoje vai ser o dia mais quente, hein? Fiasco. Ah, é. O dia mais quente é hoje. O resto vai esfriar. Vamos, então. Olha ali, ó. Ali é uma piscina boa de tomar banho, hein? Partiu? Vamos. Pra lá, melhor, né? Não, na piscina. Ah. Não, mas não é quente. Infilo, tipo, em outro lugar. Teoricamente, se ele não se atrasar tanto pelo programa, dá pra ir. Cuidado aí, que aqui é bem, ó. E agora? Só acelera e vai. Olha essa parte, gente. Bem calminha, ó. Dá pra ficar aí de boa. A trilha ali em cima, ó. O menininho de bike. Fazendo trilha. Ó, vai lá e foi a mão, deixa eu ver. Segura aqui pra mim. É? Tá filmando. Eu vou junto, pô. Então vamos. Tá meio que rolando uma garoinha. Não sei se é da cachoeira ou se é natural aqui o negócio, galera. Ah, é mais frio do que a que você pegou. É. Aqui tá mais frio que lá mesmo. Nossa, aqui tá, tipo, frio meio trincando. Lá tava muito quente. Não, não trincando. Porque aquela lá tava parada, tá ligado? É. Lá tava... Aqui nós temos essa parte, ó. Tipo um cânionzinho, ó. Nós estamos nessa ponte. Aqui o negócio já é mais brabo, galera. Olha isso. E nós vamos pra lá. A gente acabou de passar por essa ponte aí. Então, até aqui, galera, é tranquilo. Você não precisa de vir com bota especial nem nada. Dá pra andar tranquilamente. Logicamente, depende do nível de chuva e tudo mais, né? Que você pegar. Mas aqui tá suave, ó. Olha ali. Camila tá lá na frente. Vamos correr pra alcançar ela. E aqui, ó. Você tem várias raízes e tal. Não é fundo aqui. Dá pra atravessar andando se você tiver coragem de molhar os pés. Tá lá, ó. Cachoeirinha ali, ó. Aqui. A Camila ali. O lugar é show de bola, galera. Só tá um pouco frio. Olha essa raiz, que louco. Provavelmente a água sobe até aqui, cara. Quando tá em tempo de chuva forte. Que é em breve. A Camila ali. Tô atrapalhando sua foto? Eu tô atrapalhando sua foto só agora. Eu comecei aqui. Tô indo, tô chegando bem no finalzinho. Pegou a cachoeirinha só bem na frente. Desculpa atrapalhar sua foto. E aí? Da hora. Tem uma pontezinha lá, ó. Tem uma senhorinha na ponte. Dá pra ir pelos dois lados. Você pode ir tanto por aquele lado lá, quanto por aqui. Olha que louco aqui, galera. Tem uma mini ponte natural de terra, cara. A água sai daí. E passa por aqui, ó. E olha a quantidade, ó. Aqui nós temos essa corredeirinha. Lá tem outra. Vamos dar um chego aqui na ponte. E pensar que tudo isso aqui, ó. É natureza, gente. Isso aqui é de grátis. Dá pra entrar tranquilamente ali, cara. Lógico. Com todo cuidado, mas não vou entrar porque tá muito frio. E aqui, ó, gente, onde essa grama tá deitada é porque passa água também em algum momento. Ó, aonde a correnteza leva na cachoeira. Aqui já é o caminho normal, mais fácil. Então, se você vier sem os aparatos corretos, lá é mais úmido. Mais cheio de água e minas de água pelo caminho. Aqui já é mais seco, mais pavimentadozinho. Só que quando chega aqui, acho que aqui é o ponto mais alto. Não é possível. Gente, ainda bem que eu vi óculos. Se eu não tivesse óculos, eu não ia ter tanta beleza. Olha lá, ó. Eu nem tiro meu óculos mais, mano. Toda vez que eu tiro, é um... Então, mas dá pra ir mais pra lá? É. Viu? Eu tenho você. Eu sei onde você está, ó. Olha aí, mano. Patrulha. Pelo amor de Deus. Então, é aqui que a gente tem que chegar. Mas não é tão longe, ó. Porque... Então, mas se a gente tá desse lado... Aqui é o Car Park, ó. Então, mas se a gente tá desse lado... A gente tá na metade do caminho. Se a gente tá desse lado, como é que faz? A gente tem que pular de lá, então. É pro lado de lá. Ah, deve ser aquela trilhazinha subindo ali. Então, vamos pra lá, galera. Lá é agora. A gente vai no ponto mais alto que tem aqui. Olha isso, mano. Que vista. Aí tem gente que fala... Ah, fica falando mais. Aparece mais vocês na câmera. É legal, mas eu venho aqui justamente pra eu ver... Se eu quisesse ficar vendo gente, eu ficava me olhando no espelho ou vendo televisão, galera. A ideia aqui é fazer vocês sentirem a natureza. Aproveitarem o que eu tô aproveitando. Vê o que eu tô vendo. Eu paguei pra tá aqui, tá ligado? E aí tem gente que tem isso de graça e prefere ficar vendo a sala, o videogame, tá ligado? Esse tipo de coisa. Não, vamos viver a natureza, cara. Por quê? Pensar em coisa boa. Pensar em coisa boa. Pelo menos nas férias. Aí, ó. Como eu disse, ó. Esse lado aqui ele é bem mais úmido. Tá vendo, ó. Escorrendo água aqui, ó. Mas tem que subir. Não é tão perigoso, não. A gente tá com as botinhas monstras aqui. Vamos nessa. E olha aí só a água limpinha, galera. Lá tem aquela muralha lá no fundo. Que a gente veio de lá. Vamos pra lá, ó. Aqui mais um olho d'água aqui escorrendo. Que beleza. Natureza. Olha esse caminho de pedra, gente. Mas aqui o que a gente vai ter que atravessar? Viachinho, galera. Bom que já lava a sola da boca, né? Olha lá. Olha lá. Tem uma casa lá em cima. Camila com a sua calça de... Eu tô filmando tudo onde eu tô andando, entendeu? Olha o cachorro vindo lá. Óbvio. Olha o cachorro que independente que ele é. E aqui eles mantêm isso, ó. Pra você manter seu cachorro sob controle. Pra não pegar ovelhas, galera. Olha isso, ó. As fazendas divididas por pedras. Um monte de ovelhinha lá. E a gente vai no ponto mais alto. Que falam que tem umas vistas maravilhosas. Logicamente o tempo não ajuda, né? Porque o céu tá meio nublado. Mas tem que aproveitar o máximo aí, galera. Mesmo com o tempo meio nublado. Tá tranquilo até. Não tô nem usando luva nem nada. Suave. Chegamos nessa placa aqui, ó. Olha que beleza. Não sei se vocês vão conseguir ler aí. O Cat Row. Dock Ray. E a gente... Aera Force é o que a gente tava, né? Aera Force é o que a gente tava. E a gente vai no outro ali, né? Cara, vai ser um rolezinho, hein? Que uma quantos miles que é pra pessoal ver. Quantas milhas? Tem que subir aqui, né? Acabei de descer. Vou ter que subir. Aí, ó. Two, two, three miles. Só. Então vamos lá, galera. A gente vai chegar no ponto mais alto lá. E aí a gente monta pra vocês. Tchau, tchau. Obrigado.